Com a tradição de 20 anos em culinária típica gaúcha e alta gastronomia internacional, a churrascaria Galdério se tornou referência em qualidade e bom gosto. Aberta todos os dias ao meio-dia e agora também nas quintas e sextas-feiras à noite. Ambiente rústico com decoração típica gaúcha e música ao vivo. E você ainda conta com os já consagrados serviços e espaços de eventos do Galdério. Galdério, 20 anos de referência em gastronomia em Caxias do Sul. Legenda por Sônia Ruberti